Olá rapaziada, sou o mestre Juninho, a bateria vem sempre com a cadência, não tem jeito, o nome é Cadência da Baixada, então a gente vem sempre representando o nome, o enredo da escola Mulheres de Barro, e a gente vai trazendo muita novidade aí pra vocês, tá? Vamos que vamos! Te vejo aqui, agradece, bom carnaval e bom ensaio!